Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Acabei de chegar do serviço, já tomei um banho e agora vou fazer aqui um bolinho de cenoura que a Joana, filha da vizinha, gostou muito do bolo e já me perguntou que dia que eu vou fazer o bolo, que já quer comer bolo de cenoura e a Milka também gostou, também quer, então vou fazer, estou no intervalo, volto, saí três, volto seis e meia, seis e quinze mais ou menos, saí de casa, seis e meia tá lá, então vou aproveitar, já tomei um banho, vou fazer o bolo que a noite elas lancham. E tá bom gente, tô gostando de trabalhar lá, somos três brasileiras que trabalham lá e graças a Deus vai dar certo. Eu só fiquei um pouquinho triste por causa que eu tive que deixar a Dona Ana, né gente, era uma pessoa muito boazinha, o serviço também era muito bom, mas lá só era final de semana, né, então não tinha como, né, porque eu preciso trabalhar o mês todo, né, eu preciso ter contrato, essas coisas, tudo certinho. Pra quando o Samuel chegar eu já tá trabalhando, já ter um lugar, já ter um lugar pra morar, né, então eu só posso arrumar uma casa pra mim morar ou um apartamento assim que eu já tiver de contrato, né, que aí eu já pego comprovante de, com contrato eu posso ter o comprovante de residência, né, então aí é mais fácil, mas todos os dois, gostei de trabalhar com a Dona Ana, gostei de trabalhar com, lá agora, ó, coloco três cenouros, uma xícara de açúcar, e aí eu já vou aproveitar, já vou medir a farinha, porque aí eu já uso a mesma xícara pra colocar o óleo, pra não ficar sujando várias vazias. E aí, pro bolinho ficar mais alto um pouquinho, eu ponho uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou deixar aqui, agora eu já posso colocar o óleo. Ó, xícara de óleo. E três ovos. Puxei. E eu sempre quebro dentro de alguma vasilhinha, porque eu tenho medo dele tá perdido. Daqui a pouco eu vou descer lá embaixo, jogar esse lixo. Aqui, ó, uma colher de pó royal, uma farinha. E aí depois eu já coloco a massa, a cenoura e já mexo. Já vou usando e já guardando tudo pra não ficar vazio. Agora eu vou dar uma batidinha aqui, vai fazer um brilhinho. Eu vou bater aqui, depois eu mostro pra vocês, tá bom? E aí, gente. E hoje tá fazendo cinco dias, gente. Eu entrei lá no restaurante. Tô fazendo cinco dias já. Tô fazendo cinco dias. Tô fazendo cinco dias. Ó, como eu falo pra vocês, eu não ponho leite, aí como a massa ficou meio dourinha, eu lavo o liquidificador, ó, e vou esbolecendo a massa, até ela ficar no ponto. Porque esse aqui de cenoura não vai leite, eu acho que o leite faz ele ficar pesoado. E quanto mais a massa ficar mais levinha, melhor o bolo fica mais fofinho. Vou fazer e deixar aqui pra elas lancharem, porque eu almoço e janto, eu almoço e janto lá no restaurante. Chego lá às 6h30, já começa, quando é 7h a gente janta, e aí já começa a trabalhar. Agora eu vou untar a forma, e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deixa eu fazer as lanchinhas. Ó, agora eu vou abraçar. E aí, agora eu vou dar uma lavada aqui nas vasilhas, ó. Sujou, lavou, né, Laura? Nossa, Flávia, faz dias que eu não falo com a Laura, porque agora trabalhando, gente, não tá tendo muito tempo. E faz dias que eu não falo com ela, tadinha. Porque o horário é muito pouco do intervalo, mas eu vou ligar pra ela, tadinha. Saudade já. Eu vou lavar isso aqui, e vou deixar aqui secando, e depois a gente vai esperar. Eu vou deixar aqui, e aí eu vou deixar aqui. Vou dar uma pausadinha, porque senão vai ficar muito longo, né? Aí, gente, ó, já terminei de fazer o chocolate, ó. Ó. Agora é só esperar o bolo terminar. Ó. Tá quase na hora, agora já é 5 e... 5 e 15. Eu vou 6 e 15, eu te saio. Só terminar aqui agora, ó. Uh, 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 ó. Vou terminar agora. Aí, gente, ó. Ó. Tirei ele correndo, porque, ó, começou que ele ia ficar pretinho. Tá bem macinho. Ó. Agora eu vou só virar ele aqui no prato, e passar o chocolate por cima. Vou tentar virar ele aqui sem quebrar ele, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Aí, gente, ó. Fui tirar da forma, abriu, ó. Mas... Ficou tão fofo que ele abriu, ó. Mas vai comer mesmo, vai cortar pra comer. Então, tá bom. O importante é encher a barriga. Aí. Ficou muito gostoso. Muito bom mesmo. Mas tá bom, né? É ruim quando acontece isso, mas... Eu não... A minha forma é... Que eu sempre fazia era quadrada. A dela aqui é redonda, mas... Dá certo, aí, ó. Mas tá bom, né? É.